A educação é o tema dessa semana para os candidatos à Prefeitura de São Paulo, aqui no SPTV. E a gente ouve agora o que disseram Levi Fidelix. No meu governo, pretendo não deixar nenhuma criança fora da escola. Pagarei melhores salários para os professores, bibliotecas interativas, alimentação de qualidade e o ensino também. Por isso, no meu governo, quero dar a marca da educação na minha administração.